Uma professora de 54 anos ficou ferida ontem à noite num acidente na Eliezer Montenegro Magalhães, em Arassatuba. Atenção para esse detalhe, viu? O motorista que provocou a batida estava bêbado. Uma das faixas precisou ser interditada para o trabalho de resgate e limpeza. De acordo com a polícia rodoviária, a professora dirigiu o carro prata quando o autônomo, que estava no veículo preto pela contramão e com os faróis apagados, atingiu em cheio a frente do carro da vítima. Ela foi levada até a Santa Casa e recebeu alta algumas horas depois. Já o autor estava embriagado e foi preso em flagrante. Ele vai passar ainda hoje por audiência de custo.